A Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Fundarte, retornou com as aulas 100% presenciais. Porém, devido à pandemia causada pelo Covid-19, as medidas de segurança e cuidados com os alunos foram intensificados. A gente segue adotando os protocolos do Estado vigente, o distanciamento entre cadeiras de um metro, o mobiliário da sala, só o sucinto para as atividades, a higiene constante das mãos, a distanciamento pessoal, evitar o abraço, evitar o aperto de mão, o toque físico, uso de máscara, já comentei, o álcool gel, sempre na superfície, todas as nossas salas têm um kit de álcool gel, de spray para borrifar e higienizar as superfícies. A gente tem os corredores sinalizados de ida e vinda, tem separando um lado para ir e outro para vir, a gente está com o limite das salas com uma certa margem para ter mais espaço do que pessoas até. Então a gente tem seguido esses protocolos, até agora a gente não teve nenhum caso de contaminação aqui interna da Fundarte, teve alguns funcionários ou alunos que tiveram o Covid, mas que não pegaram aqui dentro, também não proliferaram aqui. Então a gente está bem satisfeito com o resultado que a gente vem tendo com os protocolos e esperamos que todo mundo se sinta muito à vontade para voltar, agora que a Fundarte está 100% presencial e tragam seus filhos, se matriculem nos nossos cursos, confiem que a Fundarte está fazendo o melhor em prol da saúde e da educação dos filhos de todo mundo e de vocês, adultos e adolescentes que frequentam a Fundarte.